Música Chefe de Estado congratula a República Indonésia NB celebra aniversário de restauração e independência Badala Ritunulores, em Ritur Presidente da República, José Ramos Horta e a terça semana participa em cerimônia comemoração aniversário restauração e independência da República Indonésia Badala Ritunulores, em Ritur Hotema Pulis Lebe Cepat, Bankit Lebe Kuat Leu esse discurso, se fecha o Estado Nemos agradece bastante no povo indonésia no dar país irmão NB e a cooperação bilateral com o Timor-Leste e o setor UEUEN Para vir, vamos ver um aumento dramático na economia timor-leste como se juntar a ASEAN uma região de 700 milhões de pessoas de 4 trilhões de dólares de GDP mas para beneficiar de isso nós precisamos de continuidade de política e uma visão comum de todos os Timor-Leste across os Estados Unidos para ajudar o da crise de pobreza e aquele caminho de pobreza e da crise de pobreza nós pensamos com você, o Ambassadors nós pensamos com você, o Instituto de Indonesia que nos apoie a apoyo eu agradeço de todos vocês amigos de Indonesia e da região por muitos anos do seu apoio para nós para construir um país de paz, estabele e democrático. Ia Bipenghnesan, Embaixador de Indonesia e Timor-Leste, afirma relação bilateral entre Timor-Leste e o Indonesia de Daungne hala onabatina Ruan Nulu, nune relação se solido na fatin. It truly reflects the strong and excellent bilateral relationship between Indonesia and Timor-Leste. Distinguished guests, I am also happy to announce that air connection between Indonesia and Timor-Leste is not very much to ease the direct flight, Dili then Pasar Dili, operated by CityLink, AirAsia, Batik Air and Sriwijaya flying five days away. I am aniversário Restauração Independência da República Indonésia Badala-Ritunul Resin-Rituné participamos, o líder nacional de Sirã, confissões religiosos, membro-governo, representante povo e reparlamento nacional no diplomata Sirã. Adere-te Ximenes, bem-vindo Ximenes, Tchemen. Adere-te Ximenes, Tchemen.